Como Larissa, como vocês nunca viram, é mais uma na minha vida, entendeu? Luiz Eltenhoff, Renata Fan, a que mais me ama, a mais grata de todas, entendeu? Ellen Roche, maravilhosas também, a Renata Cordeiro tá lá em Portugal, mas Larissa Hertal é a mais doce de todas, parabéns. Ô, paciência, né? E tem muito mais, hein? Vamos direto agora para as principais notícias do esporte. Estão todas fazendo grande sucesso, hein? Você, a mesma coisa a partir da Bandiril. Muito obrigada, Milton, é um prazer estar aqui com você. Nosso Band na Copa foi sim um sucesso, eu tava morrendo de saudade desse Brasil inteiro e eu quero que o senhor admita agora que o senhor estava com saudade do meu sotaque carioca, que só eu falo, Milton Neves. Você vai ser mamãe e eu vou ser um padrinho e vou dar o berço. Não, ainda não tô grávida, não. Achei que não fosse falar comigo. Boa noite, Mário Neves. Oi, 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 gente. Olá, muito boa tarde para vocês. A gente dando o pontapé inicial aí com o nosso Band na Euro. Eu também tô com vocês no Band Esporte Clube. Aquela cena que tem o ET e o menininho andando na bicicleta que gravaram com a sua cabeça atrás. A gente quer mesmo é ver futebol e tem mais gols pelo brasileiro, viu? Mais rápido, você demora muito. Ah, eu que demoro, né? Tá bom, só por causa disso vou pedir para cortar os dois gols do São. Não. Não, não vou avançar, não. Vamos ver Larissa Hertal. Ai, meu Deus. Taca lá da Gretchen, Brasil. Cruz. Olha lá, querida Gretchen. Larissa Lóbertal, torcedora como eu do Clube de Regatas do Flamengo. É. Arraissa Lóbertal, torcedora como eu do Clube de Regatas. Marissa Lóbertal, torcedora como eu do Clube de Regatas. Aí acendeu de novo, eu voltei, acendeu de novo, acendeu, voltou, acendeu, meu Deus. Desejo, Marissa, o desejo, o desejo, o desejo. Desejo que eu permaneça por muitos e muitos, muitos anos aqui na Band, fique velhinha do jeito que você me mostrou ali, né? Mas eu espero que eu fique mais bonito do que eu tava lendo. Eu sou muito feliz aqui na Band, já fiz jogo aberto, rio, já faço há três anos as férias da Renata Funk no jogo aberto em Rede Nacional com o Roraldão, já fiz com o Deniso também, com o Ulisses que não tá aqui e tantos craques que passam aqui na minha vida. Já fiz Band Sport Club, Eurocopa, Copa do Mundo, Olimpíada, Beck também de domingo. Eu fico muito feliz de estar há seis anos aqui no Terceiro Tempo ao seu lado. Mas nem que é bom nada. Nem por enquanto ainda não, porque eu estou focada na minha profissão. Eu sou muito apaixonada em ser apresentadora aqui na Band. E Larissa, e a única certeza... Produção, Thiago, Tocha, muito obrigada. A única certeza que você tem é que ele começou a fazer Botox, né? Foi. Botox. A gente percebeu. Júnior Baiano, queria que você deixe um abraço nela aqui. Por favor, em nome de todos os boleiros do futebol. Larissa, minha amiga. Muito obrigada, viu? Parabéns. Tudo de bom pra você, tá? Larissa, conta aqui hoje. É importante pra mim demais. Larissa, conta o que foi importante na sua carreira na Band aí em Botafogo, o Júnior Baiano. O Djalminha, o Pedrinho, todos eles muito importantes. E o Júnior Baiano, que faz parte da minha história, né? Aqui na Band. Muito obrigada por todo o seu apoio, desde lá do início, há seis anos atrás, em 2013. É muito emblemático no dia de hoje a gente estar aqui juntos de novo. Muito legal ver você assim, bem. Já que o assunto é mulher, como é que foi a namorada dele na Arábia Saudita, do Denilson, que quase foi presa lá junto com o namorado? Como é que foi, Júnior Baiano? Eu não lembro. Na Arábia Saudita. Eu não lembro. Vai, besta, aqui, fazer fechamento. Você conta no formato, não deu de fato. Fechamento, rapaz, vai. Vai cair em nossas ideias, vai cair em nossas ideias aí, vai. Eu falei com o Júnior, conta, Júnior, conta. Você conta quem vai querer fazer, menino, eu conheço, eu conheço. Aí eu te conheço, cabeça. Conta, conta. Vai, conta, conta. Já era. Fechamento, rapaz. Contou pra mim, eu conto mesmo.